E aí, rapaziada, beleza? Aqui o Hashtag, só pra lembrar pra vocês que na Red Dragon, patrocínio oficial do Hashtag, tem 20% de desconto utilizando o meu cupom Hashtag20OFF. Confere no site e compre com o cupom Hashtag20OFF. Não, não. Menos 98, doido. Por que todos caem nessa? Esporte. Idiota. Lá vai, caça. Gasta um mini. Surpresa. Ah, não. Se enxora aqui, o pai é bravo. Melhor hands do Brasil e poucas. Do Brasil, senão do mundo. Porra, saia o flight brasileiro. Tchau. Gasta um mini. Ah, deixa outro Ace. Eu queria fazer cinco Ace hoje. Já fiz três, quatro. Fiz 5K, fiz 6K. Quero incurarile ir ai. Nesta um inimigo. Vários inimigos da vida. Mastei a Edward. Bom. Resta um inimigo. Menos duzentos. Tem meu robôzinho lá. Resta um dez segundos. Na robô. Spike plantado. Na robô. Ah, meu robô tá mirando rápido. Na pênis. Deixa meu robô, deixa meu robô, deixa meu robô, deixa meu robô. Ah, nem possível. Vai espalhar, espalhar, espalhar. Ai que burro da zero pra ele. Tá dronando, tá dronando aqui, tu consegue quebrar? É. Não existe fuga! Coitado ele lutou. Cinquenta e dois, cento quatorze, cento quatorze da haze, tá aqui ó. Um tiro de qualquer arma mata. Boa! Próximo jogador. Opa! Juro, já está ruim, inimigo. Esse cara tava lá que me matou, burro. Sete a um, o mundo conspira! O universo conspira! Para o Sete a um, não tem como! É incrível, você tá numa racha de vitória de sete a zero aí, a oitava, não tá? Eu vou jogar zero, vou jogar zero, acabo a brincadeira. Tá na janela. Subiu, 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 tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Ganhei o pistol, ganhei o joão, hein. Tira, cara, Adrien, garante, garante onze pra gente ganhar logo, vai. Esse mapa aí é horrível, mano. Vai, vai, Adrien, deixa ele tirar x1 com o robô aqui, vou ver se ele ganha. Ai, que frio. Vou desligar o bar. Uff! Vamos lá, todo mundo, vamos lá, todo mundo. Subindo, 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 subindo. Onde já foi? Cobertura. Essa é a unha. Nã! Ele está sem grana, bora. Procura. 111. Último round, pode joltar, pode joltar. Ulta, último round. GG. Taca fogo na spade que só pra ganhar tempo. Último jogador vindo. Nossa, foi no timing. Vitória dos atacantes. Viva, imortal. Mano, só os ondas imortal, meu Deus, chuva de meteoros no Brasil. Como assim, eu já fui imortal antes, pateta. Vou passar uma day, guys, já voltamos, bora. Manda filha, go, 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 go. Reggaet, já voltou. Pra você. Ali, ó. Aqui tem, aqui tem Andrinho, aqui tem, faz estrifar Olha gente, estamos 50 Pega eles Tô morto Último jogador vivo Sem colete Spike plantada Aqui É, vamos pegar bomb Ok, isso É, rápido Lá vai, cara Pô, pode Doble dor, doble dor, entraram para si Onde estão escondidos? Onde está Entrou, dobrador. Entrou, dobrador. E tem C. Última rodada antes da troca. Tem negando Chegou Lá vai cara Tem negando Lá vai cara Vai Cedrin E resta um inimigo Quer fazer o Ace e nem bateta Vai vai faz o Ace Deixa o Dream primeiro Bóximo jogador vivo Todo mundo digita afk ao mesmo tempo 3 2 1 afk Vai ficar detido Atira Perfeito de novo Mano o cara muito bom Na moral Troca de lado É o Sacir? Deixa eu ver Se eu subisse o 3 hard dava mais Mano é o Sacir cara Vamos jogar sério, vamos amassar ele Pelo amor de deus Tá de brincadeira Vai 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 Eu vou amassar ele agora Eu vou amassar ele agora Vai 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 ficar aí, tá aí. Fura. Aquele porquinho. A coisa é agulhista. Me ultrapassar. Caralho essa ciseira. Vamo caralho. Resta um inimigo. Tá bom. Eu virava, velho. Pra garantir mesmo, velho. Último jogador. Lá vai, cara. Na moral, cê morreu. Vai, lançado. Que azar, mano. Que azar que ele tinha ultimate, cara. Que lote. Match point. Lá vai, cara. Deu isso. As vir com as mesmas kills, mano. Que aralho. Os dois tentando carregar aí. Foda. Eu vi. Cuidado. Lá vai, caca. 34. Onde estão escondidos? Ah, mais um bom. Mais um bom. Um jogador vivo. Vitória dos defensores. Eu vou postar esse vídeo no YouTube. Mesmo assim, foi divertido. Nove first blood, time. Nove first blood, mano. Eu perco essa porra, cara. Bom dia, bom dia, bom dia. Já, já, já. Ah, não. Tchau, tchau, tchau.